Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casas de condomínio aqui na cidade de Indaiatuba. E olha só que casa maravilhosa que está entrando para a gente, um projeto de esquina, localizado aqui no condomínio de Roma. Para você que não conhece o de Roma, estamos aqui a cerca de mais ou menos uns 3 quilômetros do parque ecológico, mas é bem rápido o acesso de carro, não chega a 5 minutos, dá mais ou menos uns 3, 4 minutos, é rapidinho. E aqui o condomínio é bem tranquilo, para você ter uma ideia, são duas ruas, temos essa rua e essa rua, o condomínio é de comprido e aí tem as que cortam. E aí para cá ele afunila para aquele lado ali, mas ele já é um condomínio pequeno, a área de lazer é concentrada ali, tá? Então de certa forma está sendo abafado ali o som, você não vai ter preocupação com o barulho porque não chega jamais até aqui. E se você ainda não é inscrito, já faz o seguinte, se inscreve agora mesmo, tá? E ativa as notificações, toda vez que eu publicar um vídeo novo, aí você já vai ser notificado, você já vai ficar por dentro aí de todas as novidades. Essa casa, agora falando um pouquinho das metragens, ela tem 336 metros de terreno, então é uma esquina que pega bastante espaço e tem 174 de área construída. Eu deixei mais detalhes na descrição desse vídeo, mas se você quer saber detalhes específicos do imóvel, informações privilegiadas, entre em contato comigo no meu telefone que está aí no canto superior direito da tela. Olha que casa linda que ficou, gente, aqui são 3 suítes, escritório privativo, acabamento, iluminação em LED, temos garagens aqui para dois veículos na área coberta. O bacana dessa casa é que foi o corredor dos dois lados, você tem o corredor desse lado, que é um acesso que vai para o fundo do imóvel, e também temos o corredor do lado de lá, onde é concentrada a piscina. Então vamos aqui para a gente conhecer todos os detalhes. Olha que pé direito alto maravilhoso, parede com cimento queimado, Olha só que bacana, vou filmar aqui de vários ângulos e vou tentar pegar aqui bastante detalhes aqui para vocês. Olha só que interessante, pé direito bem alto dessa casa. Desse lado aqui, do lado da sala, nós temos aqui espaço de escritório, janela, aqui já está com o ponto preparado para você instalar o seu ar-condicionado. E o detalhe interessante aqui, essa casa já está com o aquecimento do boiler, então o sistema de aquecimento do boiler, que é um boiler de 400 litros instalado aqui, então já está tudo funcionando. Olha que lindo que ficou esse acabamento, acabamento do lavabo, olha só que bacana. Muito bonito, gente. Lavabo localizado aqui no Di Roma, tá? O Di Roma é um condomínio excelente. E olha só que conceito de integração bacana que temos aqui. Você tem aqui a cozinha, você tem a ilha. Na cozinha a gente tem o espaço para geladeira com ponto de água. Aqui nós temos parte de gabinete já montadinho, tá? Você tem aqui o forno. Esse daqui é o espaço que o pessoal deixa para colocar o forno, né? Porque aqui eu falei forno, mas é o fogão aqui em cima. Então aqui eles deixam espaço para pôr o forno. Aqui espaço para o micro-ondas, tá? Olha só, tudo bem pensado, tudo bem distribuído. Aqui é um acesso da lavanderia. Olha só que bacana que ficou. Quando eu mencionei que temos acesso dos dois lados, do lado da garagem tem duas portas, né? Uma é aquela lateral que eu mostrei e outra é essa. Então, para manutenção de piscina, entra por essa porta e aí já acessa o fundo do imóvel por aqui. Então a casa aqui não ficou grudada, tá? Você percebe que tem espaço dos dois lados. Olha que bacana. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Vamos lá conhecer os outros ambientes da casa. Então, ó, depois a gente vai ali no gourmet, tá? Primeiro vamos entrar nessa suíte. Essa daqui é a primeira suíte. Olha que bacana. Persianas automatizadas, tudo blackout. Fechou essas persianas, fica bem escuro o quarto. Você tem ali, ó, o espaço para colocar o painel, tudo prontinho, tá? Aqui você põe sua cama. A ideia do planejado, da marcenaria desse quarto, tá? É colocar nesse espaço. Então dá para você fazer aqui do seu gosto. E olha que lindo que ficou esse banheiro, gente. Um nicho de fora a fora. Já está com box, já tem chuveiro, parte de cabinete prontinha, tá? Olha só que legal que ficou aquela iluminação, né, em LED do banheiro. Fica linda. E o banheiro, ó, com janela, tá? Isso é bom para ventilação. A gente sabe que em muitos banheiros aí não tem tanta ventilação, né? Bom, vamos aqui explorar esse outro lado da casa. Aqui nós temos a segunda suíte. Olha só que suíte bacana. Também persianas automatizadas, tá? Olha aqui de vários ângulos. Em cima das portas, todas as suítes têm ponto para ar-condicionado. Banheiro completo. Olha que lindo. Tudo preparado. Esse daqui já possui clarabóia, né? Por conta da distribuição da planta. E aqui nós temos a suíte master com porta-balcão saída para a piscina. Olha só que bacana que ficou. A ideia aqui no projeto é depois, né? Você vem, coloca um painel aqui, desse lado. Do outro lado vai a cama. Olha só. E aqui nós temos o espaço reservado do closet. E aqui é um belo de um closet, hein, gente? Olha só que grande. Que espaçoso, porque você faz o projeto de todas as paredes. Essas três paredes, ó. Você faz o projeto dos planejados. Então cabe bastante marcenaria aqui. E aqui nós temos o banheiro de apoio da suíte master. Olha só que fantástico que ficou. Bem espaçoso, grande, excelente. Vamos voltar por aqui. E agora vamos lá no gourmet. Olha só. Então, ó. Paramos aqui, né? Quando a gente estava nesse ambiente social aqui, ó. Cozinha. E do lado da cozinha nós temos também uma dispensa. Olha que... É fundamental, né, gente? Uma dispensa. Conta pra mim aqui nos comentários. Fala pra mim. Dispensa é ou não é fundamental? E é essencial essa dispensa. E aqui nós temos o gourmet todo integrado. Fechadinho. Dias de chuva você pode fechar essa porta-balcão. Ela corre aqui, ó. De fora a fora. Vantagens da posição desse terreno e da localização é isso aqui, ó. Você não vai ter muro aqui desse lado. Aqui é rua. Então, você recebe muita iluminação desse lado. Muito sol batendo na piscina, ó. Agora já começa a entrar o sol, tá? Agora já é cerca aí de, ó. Deixa eu ver que horas são agora. 10 e 25, tá? O sol já começa a entrar nessa parte da piscina. 11 horas já deve estar lotado aqui de sol. E olha só que bacana, ó. Marcenaria desse lado. Aqui nós temos a churrasqueira Carvão. Olha de outro ângulo. Gente, que casa maravilhosa, tá? Piscina bem considerável. Olha só, com cascata. Olha que piscina maravilhosa. Temos uma área mais rasa aqui. Uma área mais funda ali. Ficou muito bom o projeto dessa piscina. E aqui, ó. Pra atender essa área externa. Ainda nós temos esse banheiro. Um banheirinho pra atender a área externa. Olha aqui a saída da suíte master, né? Que eu mostrei pra vocês. Olha de um outro ângulo. Ó. Então, aqui ele é um dos acessos laterais, tá? Vou mostrar o outro daqui a pouco. Ó. Casa de máquina. Olha. Dá até pra guardar material aqui. Tão grande que é essa casa de máquina. E vem aqui comigo, ó. Vamos dar volta na casa. Vamos conhecer tudo, ó. Olha, corredor dos dois lados, gente. Olha o espaço que você tem nesse corredor aqui. Enorme, 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 enorme. A casa não fica colada. Fica dividida. E vamos lá que eu vou filmar a fachada mais uma vez pra vocês. Ó. Uma rua. Que tranquilidade esse contaminante. Que tranquilidade. Ó. Que gostoso. Então, fica o meu convite pra você que quer conhecer essa propriedade. Não perde tempo, tá? Entra em contato comigo. Vamos agendar uma visita. Tenho certeza que, pessoalmente, você vai ficar encantado. Pensou em imóveis? Gabriel Almeida. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E nos vemos no próximo vídeo.